Estágio 1 da Cape Epic 2023 Já deixa aquele like, se inscreve aí no canal e bora pro resumo E amanheceu mais um dia na África do Sul E hoje mais uma promessa de dia quente e seco Nesse que é o estágio mais desafiador do ponto de vista de altimetria São 2.550 de ganho de elevação, mais 98 quilômetros de distância Os atuais líderes são Marty Beers e Christopher Blevins Com a camisa amarela Como vocês viram no resumo de ontem, diferença de 7 segundos para Nino Schutter e Ander Frischneck Aí o momento da largada, hoje já todos juntos Largada tradicional para essa primeira etapa Prova longa e dura, então ninguém se arrisca no começo Todo mundo vai administrando, sentindo como está as pernas dos adversários E aos poucos vai formando ali os grupos principais Na ponta ali já Scott, Specialized, Orbea Nesse momento a turma da Orbea estava na frente e um deles sofreu uma queda Na sequência eles já conseguiram reconectar o grupo da frente novamente E liderar novamente ali junto com os camisas amarelas e com o Nino Schutter e Ander Frischneck Seguiram assim mais ou menos até duas horas de prova Quando a dupla da Orbea foi para frente, desgarrou do pelotão E abriu uma vantagem de cerca de 35 segundos para o pelotão perseguidor Pelotão perseguidor com quatro duplas rodaram ali mais ou menos uma hora juntos Até que a dupla camisa amarela, Marty Beers e Christopher Blevins tiveram um problema A gente não sabe exatamente o que aconteceu, se foi mecânico, se foi alguma queda Se alguém souber, coloca aí nos comentários Lá na frente a dupla da Orbea continuava liderando Mas o Nino Schutter puxou o pelotão perseguidor Com força realmente, a galera da Willier veio junto Ander Seward e Martin Stussek da Canyon também estavam nesse pelotão Aí o pelotão nadou de braçada A gente sabe que o pelotão é muito mais forte do que uma dupla desgarrada E eles foram alcançados e ultrapassados pela dupla da Scott e a dupla da Willier Agora dá uma olhada nesse vento contra que os caras enfrentaram É galera, os obstáculos na África são inúmeros E aí as duas duplas seguiram até o fim E a disputa ficou realmente para o sprint final Onde a dupla da Willier levou a melhor em cima da dupla da Scott Então vitória para Fabian Rebenstainer e Walt Aleman Os dois não estavam na disputa, eles estavam bem para trás no prólogo E por isso a liderança fica com Nino Schurter e Ander Frischneck Que estão aí na regularidade Com a segunda colocação no prólogo de ontem E a segunda colocação no dia de hoje Somado ao péssimo resultado da dupla da Specialized Então é camisa amarela para os dois suíços Nino Schurter realmente não brinca em nenhum lugar Que ele corre E na terceira colocação ficou a dupla da Orbea O George Egger e Lucas Baum A dupla da Specialized fechou na última colocação na Elite Aí com mais de oito minutos de diferença para os líderes O que compromete definitivamente a possibilidade de título Mas prova por etapa, tudo pode acontecer E ainda tem cinco etapas pela frente No feminino, nova liderança então Das sul-africanas Candice Liu e Amy Wickfield Elas venceram hoje e assumiram a liderança Aí as demais categorias para vocês também Outro que assumiu a liderança foi o brasileiro Abraão Azevedo e o holandês Bart Bregens Eles fizeram hoje o melhor tempo E já dispararam na liderança Eles que são vencedores aí por várias vezes do Cape Epic E colocaram hoje 14 minutos sobre a dupla italiana Na categoria Grand Master Amanhã tem mais um desafio de tirar o fôlego E é o estágio 2 com 116 km de distância E 1.850 de ganho de elevação Se você quer a cobertura completa e bem resumida Dos oito dias de competição É só aqui no canal Bike na Lama Então já compartilha para aquele seu amigo Compartilha aí com a sua equipe Deixa aquele like Se inscreve aí no canal Que amanhã tem mais resumo do Cape Epic 2023 Abração para todos E fui! E aí E aí E aí